O teu esposo. Perguntei ao teu esposo. Onde não tens? Meu Deus. Vamos conversar. O que foi? Não chores. São as vicissitudes da vida. Tens um rico esposo. Pena teres percebido isso muito tarde. Se tu é um tipo de homem que vale a pena lutar. A senhora fala isso porque a senhora conhece o meu marido há bem pouco tempo. E não convive com ele, minha senhora. Não preciso de muito tempo para reconhecer a felicidade quando estou de caras com ele. A vida para mim é dinâmica. E nunca lamento o que se perde no meio da caminhada. O pano que se perde emprestado não se usa até rasgar. Que tu, que tu. Que anqueno, que anqueno. Que anqueno. Que anqueno. Que anqueno. Que anqueno. Que anqueno. Amém.